Nossa, esse episódio lá do cemitério de São Borja, o episódio 992, a parte 5, encaminhando as almas, tá rendendo, hein? Há uma semana atrás, mais ou menos, os nossos amigos Camila Zanini, a Cíntia, o Alessandro, a Carla, a Jadina e o Haroldo Escutaram uma voz, uma expressão que diz, ah, isso nos 6 minutos e 14 segundos do vídeo Uma hora que a Rosa tá caminhando assim, é como se tivesse saído dos túmulos atrás dela E a Jadina ainda disse que olha que parece a voz, a mesma voz, que falou serena Aquele primeiro EVP já constatado Então, escutem a voz, né, o A, e depois eu vou colocar a serena, pra gente poder comparar Um EVP com certeza, vocês viram? Escute Obrigado, é muito importante pra nós esse acompanhamento de vocês Sabe, de repente, eu sei que tem gente que consegue ver os programas em TV tela grande, né, com um som bacana Às vezes passa, as nossas primeiras ocorrências foram os internautas que nos ajudaram Agora, outro mistério revelado Que aos 8 minutos e 30, né, quando entra a câmera de visão noturna preta e branca Dá pra ver assim quando aparece uma mão no canto direito da tela Presta atenção E isso assustou muita gente, né O pessoal disse, nossa, que loucura, que tô todo arrepiado e tal Que realmente a mão, parece que ela tá fazendo uma pose assim de, né, de ataque Ou alguma coisa assim, meio, a mão aberta, com os dedos pra cima Mas, na verdade, era a mão da menina que tava nos acompanhando segurando um K2 preto Vejam a sequência da cena Se identifica claramente que é a menina que tava nos acompanhando É só lembrar das coisas boas, querido Aliás, querida Eu... escuta bem Escuta, querida Escuta, querida Eu não vou te deixar aqui Nós vamos rezar pra você seguir o seu caminho Então, nesse episódio Um EVP verdadeiro, né Que o pessoal localizou Porque esse ano, realmente, mostrei pra Rosa A Rosa diz ontem mesmo Confere E ela sente, né Que vem detrás daqueles túmulos Né E esse outro, o mistério revelado dessa mão Que assustou muita gente Tem gente aqui Nossa Desculpa aqui, ó Me caguei toda O pessoal com medo lá Claro que a gente quer mostrar pra vocês as evidências Mas quando não tem, não tem Essa é a realidade do sobrenatural O sobrenatural não tem controle O sobrenatural, ele não marca a hora pra aparecer Ele aparece por algum motivo O sobrenatural não aparece porque as câmeras estão ligadas Por isso, às vezes, durante as gravações Não tem nada Mas tem horas que a gente capta alguma coisa Então a gente tem que pegar e mostrar pra vocês a realidade Um abração e um beijo do João e da Rosa E não se esqueça, né De se inscrever no canal De curtir os vídeos, né Que isso é importante Essas métricas são muito importantes pro nosso canal Tá, um grande abraço a todos Caça-Fantasma Brasil Respeito com o sobrenatural Sem julgar Nem afrontar